Esse dia vai chegar, pode ter certeza, esse dia vai ser o dia mais lindo Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Jesus um dia prometeu de nos buscar O Evangelho, Ele nos manda anunciar Esta igreja, ela um dia vai subir Ela um dia vai subir pra Nova Jerusalém Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Jesus um dia prometeu de nos buscar Seu evangelho ele nos manda anunciar Essa igreja ela um dia vai subir Ela um dia vai subir pra Nova Jerusalém Essa igreja vai subir Vai subir com Jesus Essa igreja vai subir Vai subir com Jesus Essa igreja vai subir Vai subir Essa igreja vai subir Vai subir com Jesus Amém! Glória a Deus! Esse dia vai chegar Pode sentar por favor